Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje teremos resenha e primeiras infrações de lançamento. Estou aqui com a linha da Mari Maria em parceria com a Onks. Vou testar hoje junto com vocês e compartilhar tudo sobre o resultado do meu cabelo, que é um cabelo aí em transição capilar. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo pra mim se você gosta de vídeo assim. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e vamos lá pro vídeo. Os produtos foram lançados, gente, na semana passada. Eu comprei a linha, chegou esse final de semana e eu já vim testar com vocês. Já aguentando, eu comprei quatro dos seis produtos que foram lançados no total da linha. Eu vou deixar a foto aí pra vocês todos os produtos. Tem shampoo, condicionador, máscara de tratamento, sérum finalizador, tem também óleo reparador e um tônico capilar. Então eu só não comprei o condicionador e o tônico, mas aqui eu tenho o shampoo da linha, que inclusive por enquanto tá sendo vendido só nesse tamanho, que é de 500ml. Aí tem o sérum, que é um reconstrutor com proteção técnica, assim ó, em spray, vem com 110ml. A máscara de tratamento, que vem com 190g de produto. E também o óleo reparador, que é 3 em 1 e ele vem com 60ml de produto. O nome da linha, gente, é Vitaglow. Como eu falei pra vocês, ela foi lançada pela Mari Maria, que é uma influenciadora de beleza aí, do nicho de beleza, uma das maiores, né, do Brasil. Em parceria com a Ox, que é uma marca, né, muito conceitada aí em produtos de cabelo, que tem produtos bem acessíveis, inclusive, que a gente encontra facilmente em farmácias, em supermercados. E a Mari já tem um tempo que ela é embaixadora, né, da marca. Então ela desenvolveu essa linha dela, né, a linha que inclusive leva o nome aqui da marca dela, Mari Maria Ré, cocriada aí com a Ox. A linha se chama Vitaglow e tem esse nome justamente por ser a base de vitaminas. Então a linha é com a proposta pra cabelos que estão ressecados e enfraquecidos, como a própria Mari, né, traz até pra linha dela de maquiagem. Tem esse design aí com a corzinha laranja, gente. Todos os produtos nesse tom laranja, com preto, eu achei bem bonitas as embalagens. E falando de fragrância pra vocês, eu achei muito perfumado. O cheiro da linha, né, de todos os itens é o mesmo. É um cheiro muito bom, espero que fique-se bastante no cabelo. É um cheiro bem perfumado. Sobre a proposta da linha, aqui a marca fala que essa linha Ox, Mari Maria Vitaglow, ela é ideal pra cabelos que estão ressecados e enfraquecidos. Porque combina, tem a combinação de um blend de óleos ricos em vitaminas A, C, D e E. Vitaminas do complexo B, tem o ômega 3 e o ômega 6. E conta também com o sistema Ox Beleza Duradora, que é uma tecnologia exclusiva aí do grupo Ox, né, capaz de liberar sequencialmente os ingredientes, proporcionando um tratamento prolongado aos fios. Eu vi que são 120 horas que fica liberando aí esse tratamento sequencial. Então, essa linha vem com a fórmula certa pra nutrir os fios, auxiliando no crescimento saudável dos cabelos também. Inclusive, gente, os óleos, né, o blend de óleos que tem na composição, eu analisei aqui pra falar pra vocês, e até um asteriscozinho que é formando aqui embaixo. São sete óleos no total que essa linha conta. Então, tem o óleo de argã, o de abacate, o de coco, o óleo de girassol, o óleo de linhaça, o de macadâmia e o de oliva. São esses sete óleos. Então, se a gente analisar em relação aos óleos, né, é uma fórmula bem nutritiva que essa linha traz. Mas aqui na composição tem também a proteína hidrolisada do trigo, tem biotina, tem pantenol. Então, trabalha com um pouco de hidratação também, mas com essa pegada reconstrutora, já que os óleos, né, por conta das vitaminas, do ômega 3, do ômega 6, vão ter esse papel também reconstrutor. Então, é uma linha mais nutritiva, mas que vai ter um pouquinho também das outras etapas aí do cronograma. Sobre serem liberados, gente, já adiantando pra vocês, o shampoo tem sulfato forte, tá? E os demais itens, eu analisei a fórmula, e eles são liberados apenas pra técnica louco. E antes da gente ir pro passo a passo agora, só falando de preço pra vocês, antes que eu esqueça, o shampoo e condicionado, ele não ser comercializado, gente, no tamanho, né, de, acho que é 200ml, que é aquele tamanho tradicional da Ox, das outras embalagens, vou deixar a foto aqui ao lado pra vocês, mas nesses quatro itens da linha aqui, eu paguei em torno de 160 reais. O kit completo, que vinha com o shampoo e o tônico no valor promocional, saía por um pouco mais de 220 ou 230, era algo assim. Então, agora vamos pro passo a passo aqui com o cabelo sujo, ó, esse aqui é meu cabelo natural, como eu falei pra vocês, eu tô em transição capilar, então mais ou menos até aqui, essa parte dessa onda, é o meu cabelo natural, e nas pontas eu tenho alisamento, inclusive hoje meu cabelo tá bem ressecado, eu fiz uma lavagem que não deu tão certo, ele tá com um aspecto assim, bem ressecadinho. Vamos agora pro passo a passo, pra testar e compartilhar com vocês aí, minhas telinhas sujo. Então, pra começar a lavagem, eu molhei todo o meu cabelo, pra iniciar com a aplicação do shampoo, não fiz pré-poo hoje, pra testar, conhecer aí a limpeza do shampoo, ele tem essa cor, gente, laranja, meio translúcido, não é um shampoo assim, perolado, então é um shampoo mais focado aí na limpeza mesmo, só que ele não é agressivo pra raiz. Inclusive, em relação ao tonzinho laranja, a Mayra até falou que não vai influenciar, tá na cor do cabelo, não vai manchar nem nada, todos os tons de cabelo podem utilizar esse shampoo, e ele vem com essa pegada aí, gente, de um shampoo bem hidratante, mas ao mesmo tempo que limpa bem os fios. Eu me surpreendi com o poder de limpeza dele, faz bastante espuma desde a primeira aplicação, eu preferi lavar duas vezes pra sentir o cabelo limpinho, e em nenhum momento eu senti o meu cabelo ressecado. Eu tenho uma raiz muito oleosa, então tava com receio de ser aquele shampoo hidratante, que não limpa direito o cabelo, e pelo contrário, eu senti que ele limpa muito bem, por isso é perfeito aí pra uso diário, pra todos os tipos de cabelo. Depois de lavar com o shampoo, deixei o cabelo rapidinho na toalha, pra já proceder com a aplicação da máscara. É uma máscara que tem esse tonzinho também laranja, um tom assim um pouco mais suave. A textura dela, gente, é meio manteguinha assim, só que rapidamente o cabelo absorve, ao entrar em contato com os fios, ela super desmaia o cabelo, dá um efeito muito condicionante. É uma das máscaras mais desmaia-fios e condicionantes que eu já usei. Eu peguei pouquinho produto pra enlouvar todo o meu cabelo, que tem um comprimento médio a longo, pra não ter risco de pesar por ter esse blend de olhos na composição. Eu gostei muito do sensorial na hora da aplicação, porque ela deixa realmente o cabelo bem condicionado, bem desmaiado. O tempo de ação que informa na embalagem é de 5 minutinhos, então aguardei esse tempo de pausa, e depois fui enxaguar o cabelo. Na hora do enxago, eu senti o cabelo completamente selado, muito desmaiado. No meu caso, eu senti que totalmente dispensa o uso do condicionador. Mas como eu falei pra vocês, essa linha tem condicionador, então se você quiser, pode condicionar depois do uso da máscara. Depois do banho, eu deixei o cabelo na toalha um pouco, pra proceder com a aplicação do sério reconstrutor, que é o finalizador da linha com proteção técnica. Além de poder ser usado como finalizador, ele também pode ser usado como reconstrutor capilar no banho, depois do shampoo, e antes da máscara ou do condicionador, aí você aplica, deixa agindo e depois enxágua. Eu preferi testar ele dessa vez só como finalizador, ou então eu vim borrifando nos fios. Ele tem uma textura super fluida, é tipo um leitinho, assim, não pesa no cabelo. Então eu vim borrifando ele na extensão do cabelo, imediatamente eu senti o cabelo bem macio, bem condicionado. Depois disso, eu deixei o meu cabelo secando um pouco, naturalmente. Finalizei com o secador, só batendo o secador. Gostei pra vocês ver como ficou, gente, após terminar de secar, sem ter, inclusive, utilizado nem o óleo, nem nada nas pontas. Eu achei que o cabelo ficou muito macio, assim, muito brilhoso. Na hora da secagem, eu tava percebendo ele bem selado, fiquei até com receio de ficar pesado, hoje o dia tá mais úmido, então demorou um pouquinho a mais pra secar. Mas depois de seco, eu percebi que até a cor do meu cabelo parece que ficou um pouco mais clara, assim, sabe? Que realçou a cor do cabelo, ficou muito macio, muito alinhado. Só que nas pontas do meu cabelo, que são a parte aí mais velha dos fios, eu achei que não ficou tão legal o aspecto antes de aplicar o óleo. Então eu vim aplicando o óleozinho finalizador da linha, que vem com o nome de óleo reparador 3 em 1, porque ele tem poder nutritivo, de controle do frizz, e de estalamento das cutículas sem pesar. Eu achei a textura dele bem leve, e tem que aplicar bem porque o produto, gente, não pesa. Quando aplica ele, assim, e dá pra sentir as pontas bem macias, eu já senti diferença nessa questão do frizz, no aspecto da ponta, no selamento realmente do cabelo. E assim como toda a linha, ele tem um cheiro muito perfumado, e que fixou bastante nos meus fios. Deixei em take pra vocês o resultado final, após ter utilizado toda a linha, e com o meu cabelo só seco com um secador, gente, não escovei. E agora sim com o cabelo aqui, gente, eu tô totalmente finalizado, pra mostrar pra vocês o resultado. Eu dei uma modelada com o meu modelador de cachos nas pontinhas, né, pra deixar com esse efeito, assim, mais de ondas, que eu tô preferindo atualmente. Eu, inclusive, tô com a franja mais curta, viu, gente, porque eu cortei minha franja quando eu tava com o cabelo úmido, mas esse daqui é o resultado final da linha. E pra já dar uma adiantada pra vocês sobre o que eu achei em resumo, gente, eu me surpreendi com a linha, eu gostei muito mais do que eu achei que eu iria gostar. Mas já adianto pra vocês que eu considero aí uma linha de manonexão. O meu cabelo é um cabelo, como eu falei pra vocês, em transição capilar. Eu tenho as pontas, né, com alisamento. Então eu senti que o uso combinado aí da linha completa, né, com todos os itens, pro meu cabelo, principalmente a parte natural dele, que é mais ou menos até essa onda aqui, ó, com um aspecto muito bonito, muito hidratado, mas como eu mostrei pra vocês, as pontinhas, né, que são a parte mais velha e que tem o alisamento, não ficaram com efeito tão legal nesse primeiro uso, né, nessa primeira aplicação. Então a linha que vai funcionar muito bem pra todos os tipos de cabelo, mas provavelmente se tu tiver um cabelo mais danificado, um cabelo que passou procedimentos químicos, né, que esteja aí um pouco mais ressecado, de imediato, provavelmente com o uso, a linha não vai te dar um resultado incrível de recuperação dos fios, mas traz muito embelezamento, muita nutrição. Eu curti muito o efeito de nutrição por não ter pesado no meu cabelo, né, que é um cabelo com a raiz mais oleosa. A extensão dele é mais ressecada, né, um cabelo misto. Então eu curti muito a nutrição que não pesa no cabelo, que é o efeito justamente que essa linha me trouxe. Mas ao mesmo tempo eu senti também muita hidratação, senti o cabelo realmente mais forte, assim, bem encorpada. Achei que deixou bem brilhoso também, me conta aí o que vocês acharam. Eu vi o vídeo de resenha, né, da Mari, de apresentação da linha, e ela comentou muito sobre democratizar o acesso, né, aos produtos, de trazer uma linha que fosse acessível, acessível pra todos, né, que é a proposta dos produtos da Ox, já que é uma marca, como eu falei pra vocês, a gente encontra facilmente em supermercados, em farmácias. Então, com certeza, ela conseguiu trazer isso, né, com essa linha, especialmente pelo preço aí dos produtos. Por exemplo, esse shampoo, gente, que vem 500ml, ele custa R$45, né, tá saindo. O preço de venda inicial dele, a versão que vai ser 200ml, que é a menor, 250ml, se eu não me engano, vai ser um pouco menos que isso, que é um preço acessível aí pra gente encontrar facilmente em farmácias, em mercados. Gostei muito de todos os produtos que eu testei, gostei muito da fragrância, achei um floral, assim, um pouco mais frutado. E como eu falei pra vocês, fixou bastante no meu cabelo. Entre os itens que eu testei hoje, tenho que falar pra vocês que um dos meus favoritos, né, foi o shampoo. Com certeza ele vai entrar pro meu uso diário. Gostei muito do efeito dele na limpeza do meu cabelo, especialmente porque deixou, gente, a raiz muito soltinha, não pesou, assim, no meu cabelo. O óleo da linha eu também gostei muito, mas tem que aplicar bem pouquinho, porque senão ele pesa nos fios. O pump dele, gente, o dosador desse aqui, sai bastante de produto, então dou uma mini apertadinha, assim, pra sair, sabe, uma gotinha só de produto, dou uma boa aquecida, assim, na mão, pra depois aplicar no cabelo. Eu percebo que ele traz bastante maciez, deixa o cabelo bem macio, ao mesmo tempo também dou, assim, ó, um efeito de brilho imediato. A máscara de tratamento eu também gostei bastante, na minha percepção aí, dispensa o uso de condicionador, ela deixa o cabelo bem selado, bem hidratado. Só poderia ter um tamanho maior, né, porque ela só vem com 190 gramas aí de produto, mesmo precisando aplicar pouquinho o produto, dependendo do tamanho e do volume do teu cabelo, pode ser que tu precise, né, aplicar mais e ela não tem uma rentabilidade aí tão boa. E o único ponto, gente, negativo, assim, que eu achei entre as embalagens dos produtos foi no caso desse aqui, do Serum Reconstrutor, porque ele, quando a gente aperta assim, o jato sai muito de espécie, então aplicando no cabelo sai mais pra fora do cabelo do que no próprio cabelo. Eu preferia aplicar assim na mão pra depois espalhar nos fios, então seria legal que o jato fosse um pouquinho menos de espécie, não tão direcionado, né, pra não pesar, assim, na hora que a gente aplicar, mas um pouquinho menos de espécie pra não espalhar tanto produto na hora da aplicação. Então esse foi meu teste aí, primeiras impressões, minhas considerações a respeito da linha, quero saber o que vocês acharam, se vocês quiserem que eu faça um segundo vídeo daqui a um tempo, né, com a resenha atualizada, eu vou continuar testando aí os produtos, inclusive utilizando o Serum Reconstrutor da linha dessa forma aí entre o shampoo e a máscara, eu posso fazer um vídeo pra vocês. Lembrando, gente, que os produtos podem ser utilizados por todos os tipos de cabelo, como eu falei pra vocês, eu recomendo pra todos os tipos de cabelo, mas tem que testar pra ver se vai atender as suas necessidades e por ser uma linha aí mais focada, né, em hidratação, em nutrição, pra cabelos mais fragilizados, se enquadraria mais como uma linha de manutenção do tratamento do que uma linha mais focada em recuperação dos fios. Espero muito que vocês tenham gostado, deixa bastante like aqui embaixo pra eu saber, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita, compartilha com seus amigos e com seus familiares, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho